Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Hoje eu vou fazer com vocês esse marcador de páginas de livro, né? É um raminho assim de folhas, ó. E esse aqui, eu vou fazer com vocês esse aqui coloridinho, ó. Ó como que ficou lindo, gente. Maravilhoso. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, assim sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Peço também para vocês curtirem o vídeo, divulgarem com amigas, amigos, que isso ajuda muito no fortalecimento do nosso canal. Vamos começar? Eu vou começar fazendo o nó inicial, tá? Ó. E vou fazer agora doze correntes. Doze correntes. E vou colocar aqui, aqui o marcador. Agora, eu vou fazer nove correntes. Vou contar aqui, ó, depois do marcador, uma, duas, e na terceira, vou fazer um ponto baixíssimo. Venho para o próximo, para a próxima corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Venho para a próxima corrente e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui mais oito correntes. Vou colocar aqui o marcador. Agora, eu vou fazer nove correntes. Novamente, ó, vou pegar aqui uma, duas, e na terceira aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, venho na próxima corrente e vou fazer um ponto baixíssimo e venho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos fazer mais oito correntes. Oito correntes. E vou colocar aqui o marcador também. Coloquei aqui o marcador. E novamente, ó, vou fazer aqui mais nove correntes. Venho aqui, vou contar uma, duas, e na terceira eu vou fazer um ponto baixíssimo. E nessas outras duas correntes que sobraram, eu também vou fazer pontos baixíssimos, tá? Então, aqui nós já fizemos, ó, três argolinhas, tá, gente? E aqui é o início do nosso, desse raminho aqui, né? Agora, eu vou fazer aqui de novo a mesma coisa. Eu vou fazer oito correntes. Vou colocar aqui o marcador. Vou fazer nove correntes. E novamente, vou fazer aqui. Eu vou contar duas e na terceira eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui mais dois pontos baixíssimos, tá? Essa aqui, gente, é a ponta, tá? Se você quiser fazer um ramo maior, né? Um marcador de páginas maior, é só dar continuidade até chegar aqui na última, tá? Pra mim, tá bom? Esse aqui, pra mim, vai ser a última. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui esse marcador e vou fazer aqui, ó, mais quatro pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro, tá? E aqui, eu vou fazer outra pecinha dessa aqui. Vou fazer aqui nove correntes. Nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, a gente vai contar um, dois, e na terceira corrente, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos fazer pontos baixíssimos nessas duas correntinhas aqui que sobraram, tá? Agora, nós vamos dar continuidade. Aqui, nós ficamos com quatro. Uma, duas, três, quatro, né? Correntes. E aqui, nós vamos fazer quatro pontos baixíssimos. Ó. Aqui, a ponta, nós já fizemos mais um. E, gente, agora é só continuar. Por exemplo, nós vamos tirar agora esse marcador, vamos fazer mais quatro pontos baixíssimos. Depois, vamos fazer essa pecinha aqui. Vamos voltar. Vamos fazer mais quatro aqui e quatro aqui, tá? Então, nós vamos ficar com... Já fizemos aqui uma, né? Então, nós vamos fazer mais duas. Vamos ficar com três pecinhas dessa aqui do outro lado, tá? E depois, a gente vai dar continuidade fazendo pontos baixíssimos até aqui o final, tá? Gente, fiz aqui, ó. Uma, né? Já tínhamos feito essa aqui com vocês. Duas, três, né? Cheguei aqui ao final, ó. E agora, é só fazer uma corrente de segurança e cortar a linha, tá? Essas duas linhas aqui, ó, do fundo que sobraram, nós vamos depois esconder, tá? Por essa pecinha aqui, né? Essa, o corpo, né? Aqui a gente corta e aqui está a nossa peça. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, em cada argolinha dessa, tá? Gente, nosso raminho de folhas, ele tá ficando lindo. Eu tô fazendo ele bem coloridinho. Vocês podem fazer também, é, todo no verde, né? Ou fazer numa cor única, tá? Eu achei legal fazer aqui bem coloridinho. E aí, eu já fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Seis folhinhas. Agora, eu vou fazer essa sétima aqui com vocês, tá? Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó, o nó inicial. Venho aqui nessa argolinha, ó. E vou inserir a minha agulha onde eu fiz a junção, ó. Não é dentro desse círculo, não, tá? E aqui, ó, eu vou puxar a linha. Vou fazer aqui uma corrente. Agora, eu vou trabalhar dentro do círculo, tá? Eu vou aproveitar pra esconder aqui já a linha, tá? E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Meio ponto alto. Cinco pontos altos. Cinco pontos altos. E agora, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Vou fazer duas correntes. Volto aqui onde eu fiz essa, o finalzinho do ponto alto duplo. Vou pegar essas duas laçadinhas aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer agora um ponto alto duplo. Cinco pontos altos. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. Olha como que ficou a nossa folhinha. Pra finalizar, aqui onde eu comecei, ó, eu vou inserir a agulha no mesmo lugar, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente de segurança. Vou cortar a linha e vou escondê-la, tá? Bom, gente, aqui está, ó, o nosso raminho de folhas. Esse aqui eu fiz, ó, verdinho. Esse aqui eu fiz, né, verde escuro aqui no caulezinho, né? E fiz as folhas com o verde mais claro. E esse aqui foi o que nós fizemos juntos, ó. Eu fiz cada florzinha, cada folhinha, né? De uma cor, né? Então, ficou lindo também, né? E, gente, aí eu uso esse raminho como marcador, ó, páginas de livro, né? Então, eu tô lendo, eu sempre deixo assim, ó. E coloco o caulizinho, a pontinha, assim, pra fora, ó. Então, quando eu vou, quando eu quero voltar a ler o livro, ó, né? Tá lá. Tcharam! Muito linda, né? Eu amei fazer esse trabalho. Eu acho que ficou bem legal. Eu achei, assim, coloridinho também, mais alegre, né? Então, é isso, gente. Gente, se vocês gostaram, dê uma curtida pra gente. Divulga o vídeo pra amigas e amigos, que isso ajuda muito no fortalecimento do canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.